Quem é o meu rei? É o papai, é o papai Quem é minha rainha? É a mamãe, é a mamãe Quem me dá folhinho? É o papai, é o papai Quem me dá papinha? É a mamãe, é a mamãe Quem é meu amiguinho? É o vovô, é o vovô Quem brinca comigo? É a vovô, é a vovô Quem pega a bolinha? É o toco, é o toco E balança o rabinho? É o toco, é o toco A minha família é bem legal Um porco, tagarela e alto astral A gente tem história pra contar Pisada garantida vai rolar Quem é minha rainha? É a mamãe, é a mamãe Quem é o meu rei? É o papai, é o papai Quem me dá folhinho? É a mamãe, é a mamãe